Uma história de mais de um século entre a comunidade e a sétima arte. O primeiro cinema de Cachoeira do Sul começou a operar há 115 anos. Nas várias salas da cidade, duas em especial marcaram memória dos moradores. O Cine Ópera, Astral e o Cine Teatro Coliseu. É o que você vai ver em mais uma reportagem da série sobre cinema de rua em reportagem da TV Cachoeira. Seguramente muitas pessoas passam pela rua Júlio de Castilhos em Cachoeira do Sul e não sabem que por detrás da fachada de uma loja, ainda que preservado, se esconde o sinal de uma época. Dentro da loja, para quem vivenciou a história do Cine Ópera Astral, ainda se mantém muitos resquícios da história da arquitetura original do prédio, que foi inaugurado em 29 de janeiro de 1953. Nesse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. Eu, principalmente, estava na cabine, para se caso alguma coisa houvesse, queimasse um fuzil, alguma coisa, estava todo mundo preparado para isso. Porque o cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme. E foi um acontecimento na época grandioso. O prédio do Cine Astral foi projetado pelo engenheiro Hugo Schreiner, para abrigar o empreendimento que ficou conhecido como Palácio dos Sonhos. Era imponente e, entre plateia e galeria, possuía 1.060 lugares que foram muito ocupados no decorrer dos anos. O Cine Astral existiu e encantou por 50 anos, quando então sucumbiu junto a outras casas de cinema que perderam o atrativo para uma novidade tecnológica da época. Mas Cachoeira não viveu na contramão da história, bem pelo contrário. Esse foi um fenômeno mundial, não é? Porque, especialmente nos anos 80 e final dos anos 70, mas especialmente nos anos 80, com a difusão do videocassete, as pessoas podiam levar os filmes para assistir em casa. Fantasiando um pouquinho, faz de conta que eu comprei pipoca e agora vou para a sala de projeção, subindo as escadarias do Cine Teatro Coliseu. Só fantasia. Em 17 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu foi inaugurado com a exibição do filme São Francisco, Cidade do Pecado. Talvez tenha sido essa a casa de projeções mais representativa para os cachoeirenses. Marcou uma época, criou e acompanhou costumes e, passados 44 anos, encerrou suas atividades. E, tanto tempo depois, ainda reside na memória de inúmeros cachoeirenses. A gente chegava ali, entrava na portaria, já comprava as balinhas, as pipocas, sentava lá, ficava assistindo. Era uma sensação muito boa. assistiu o filme do Bandido da Luz Vermelha, que ele matava todo mundo, matava todo mundo e ninguém podia matar ele. Aí, pela última hora, ele subiu em cima do morro e ele mesmo se matou. A televisão, naquela época, a recém estava iniciando. Ela não tinha essa exuberância que tem hoje na televisão. Então, a pessoa ia tudo para o cinema. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela Rua 7 de Setembro e vivenciaram os bons tempos do Sim Teatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povou as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cussera, de Bagé. A fachada, em estilo arte-decor, é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, mas não existe um projeto definido para ocupar o local. E ver de perto os escombros do Sim Teatro Coliseu, sabendo o quanto de história e referência já passaram por aqui, é uma verdadeira viagem no tempo. Legenda Adriana Zanotto